Música Ted, como que você está sentindo hoje passando a virada de 2015 para 2016 dentro da igreja e como tem sido a sua vida dentro do Ministério Mudança de Vida? Minha vida dentro do Ministério de Vida tem sido assim uma mudança total na minha vida. Eu cheguei aqui frustrado, sentimentalmente, vazio dentro de mim, faltava alguma coisa na minha vida. Quando eu vim aqui, eu ouvi uma palavra que mexeu comigo e eu senti a necessidade de vir aqui constantemente e ouvir a palavra. E essas palavras foram me fortalecendo no meu dia a dia. E houve mudança, houve conquista. Eu conquistei uma casa, conquistei um carro, conquistei uma namorada, conquistei a minha fé em Deus. Sem a palavra parece que faz falta na minha vida. E eu, quando eu estou aqui, o simples fato de eu estar aqui já me realiza. Eu já me sinto realizado, entendeu? Por isso que eu sinto vontade de fazer a obra, fazer, assim, alguma coisa que toca em mim. Se eu não venho para cá, parece que metade de mim tem que estar aqui, entendeu? Eu não sei, eu sinto isso. Fora também que o senhor faz a obra, como evangeliza, faz o trabalho do orfanato. Hoje, o que antes era vazio na sua vida, hoje é totalmente preenchido. Tudo dentro da obra, tudo dentro do Ministério Mudança de Vida, Deus tem preenchido você. Sim, tem preenchido nas obras, no evangelismo. Eu me sinto mais fortalecido, mais maduro. Eu demorei muito tempo para perceber isso. Agora eu estou com 56 anos, mas eu me sinto realizado, entendeu? Muita coisa ainda vai acontecer na minha vida. Eu ouvi uma palavra aqui sobre pedir perdão. Fui lá pedir perdão para minha ex-esposa, para minhas filhas, de todo o mal que eu casei para elas durante esse tempo todo. E minha filha mais nova não aceitou muito bem, mas também não falou nada. Mas o senhor tem feito que a palavra tem direcionado? Sim, eu recebi a palavra aqui, fui lá pedir perdão, me senti fortalecido, porque eu me sentia vazio, uma pessoa vazia. Agora eu me sinto uma pessoa forte na fé. E tanto é que às vezes as pessoas vêm procurar consolo comigo. Eu me sinto até, eu não sei o que falar, eu peço direção para Deus, porque é uma responsabilidade muito grande. Agora eu vejo que a bispa prega aqui, que as pessoas não dão tanta ênfase, mas eu analisando de fora, vejo que é uma responsabilidade grande. Eu já tive a oportunidade de fazer o trabalho no asilo, onde eu fui visitar, tinha um senhor acamado. Ele pediu para fazer uma oração, eu me senti, sabe, nocauteado. Aí eu falei, senhor, me dê a direção, acho que eu não consigo falar. Aí eu falei para ele, na hora, pus a mão na maca e falei, aí ele me agradeceu, obrigado pela oração, aí eu fui em paz. E antes quem precisava dessa ajuda, desse consolo, era o senhor? Antes quem precisava desse consolo que eu dei para ele era eu. Eu me sentia, assim, sabe, uma pessoa insegura. E hoje, Ted, passando a virada do ano de 2016 aqui, como que você está se sentindo? Tem feito a diferença na sua vida passar a virada do ano aqui? Com certeza, porque as viradas que eu passava do ano eram as viradas vazias. Onde as pessoas me chamavam para eu ir, mas eu não sentia nada. Aqui não, eu sinto que é algo direcionado, assim, que tem a ver com dentro de mim, entendeu? Aí eu me sinto uma pessoa mais realizada na fé e ouvindo as palavras me fortalece. Eu tenho dificuldade, mas eu peço a direção do Espírito Santo. Até onde eu puder entender, eu estou buscando. Hoje está abençoado, Ted? Estou abençoado e todos que chegam perto de mim, eu procuro transmitir essa segurança que eu sinto ouvindo a palavra aqui no Ministério. Eu me sinto muito bem aqui. O que é 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 que é